No princípio era o verbo e o verbo era Deus E o verbo se fez carne pra salvar os que são seus Massacrado pelos homens, o castigo trouxe a paz Aguentou tudo calado e hoje reina a destra do Pai Posso ver os céus abertos e o meu rei a destra do Pai A destra do Pai Posso ver os céus abertos e o meu rei a destra do Pai A destra do Pai Levanta do trono, estremece a terra Yeshua amado, esperado, esperado por nós Levanta do trono, estremece a terra Yeshua amado, esperado, esperado por nós Levanta do trono, estremece a terra Yeshua amado, esperado, esperado por nós Eu já posso ver os céus abertos e o meu rei a destra do Pai A destra do Pai Posso ver os céus abertos e o meu rei a destra do Pai A destra do Pai A destra do Pai Levanta do trono, estremece a terra Yeshua amado, esperado, esperado por nós Levanta do trono, estremece a terra Yeshua amado, esperado, esperado por nós Esperado por nós Esperado por nós Esperado por nós Nós somos a noiva Nós somos a noiva Que não só espera Mas também que apressa A pressa A pressa A volta do rei Levanta do rei Levanta do trono, estremece a terra Yeshua amado, esperado, esperado por nós Levanta do trono, esperado por nós Nós somos a noiva Nós somos a noiva Que não só espera Mas também que apressa A pressa A volta do rei Nós somos a noiva Nós somos a noiva Não só espera A pressa A volta do rei A volta do rei Esperando por nós Esperando por nós Esperando por nós